Em Alias Romulus, um grupo de jovens colonos em um planeta distante, onde a esperança de construir um novo lar, se transforma em um pesadelo. Ao explorar uma estrutura antiga e merceriosa, eles despertam uma terrível ameaça alienígena que estava adormecida. Agora, em um ambiente hostil e isolado, eles precisarão lutar pela sobrevivência contra a criatura implacável, enquanto os segredos sombrios sobre a sua missão começam a vir à tona. Alien Romulus é um filme de terror e ficção científica de 2024, distribuído pela Trent Central Studios aqui no Brasil, porque lá fora o filme é distribuído pela Hulu, lá nos Estados Unidos, e trouxe filmões no terror como Hellraiser, o reboot da franquia Hellraiser, e Prey, a Caçada, ambos de 2022, além de muitos outros lançamentos. Aqui dirigido pelo ótimo cineastra Fred Alvarez, que você pode lembrar de filmaços como O Homem das Trevas, de 2016, e o remake de Evil Dead, de 2013, um dos melhores remakes do cinema. Os acontecimentos desse novo filme da franquia Alien se passam entre O primeiro filme da franquia Alien, o oitavo passageiro, dia de 1979, e Aliens, Aliens, o resgate, de 1986. O filme é também roteirizado pelo parceiro do Fred Alvarez, o Rodo Sayagas, e também tem produção executiva do criador da franquia, Ridley Scott. Olá Brasil, olá Xenomorfos, a Espreito, só esperando para atacar, rolar o podcast. Eu me chamo João Vida Silva, e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. E no vídeo de hoje, a franquia Alien está de volta com Alien Romulus, o sétimo filme da franquia que foi iniciada lá em 79, em 1979, com um clássico que marcou a história do cinema com Alien, o oitavo passageiro. Garantindo mais seis continuações lançadas no cinema, jogos de videogame, e se tornando um marco na história do terror e da própria cultura pó. Mas será que essa investida de 80 milhões de dólares garantiram um bom filme? Ou será que essa franquia deveria ficar congelada no espaço por mais alguns bons anos? Bom, é por isso que a gente trabalha, né? Então, chega de papo, bora pro vídeo, depois da vinheta nós conversamos sobre Alien Romulus aqui no canal Jotacríticas, no nosso quadro Críticas da Semana. Bora lá! Algo que me chama muito a atenção ao assistir um filme de terror é a aproximação que a obra tem de oferecer, principalmente em seus aspectos técnicos. Não que um roteiro ou uma boa direção podem ser apenas os principais atributos para se contar, sim, uma boa história, mas também ela está em volta de vários outros setores. E foi exatamente isso que me fez sair do cinema contente de hoje assistir Alien Romulus. É um daqueles filmes que, além de trazer o belo uso de uma fotografia bem composta, o filme ganha principalmente pelos seus méritos técnicos, com efeitos práticos e visuais bem feitos, o trabalho refinado pelo próprio design de produção, que cria um estabelecimento das naves, causando um efeito meio claustrofóbico e que vai deixando a experiência bem mais impactante. O uso da trilha sonora que emula graves capazes de trazer aspectos próprios do terror, além do próprio design de som, a maquiagem e até os figurinos estão na medida. Fora aqui a própria direção do diretor Fred Álvarez. Fred Álvarez, diretor de filmes como Evil Dead, de 2013, e Homem nas Trevas, de 2016, que inclusive ganhou uma sequência que foi produzida por ele, traz aqui uma abordagem com mais aspectos do terror, deixando a experiência bem fechada, no qual, junto com a fotografia, traz esse aspecto mais claustrofóbico, oferecendo uma direção estilisticamente e atmosférica que remete aos ambientes opressivos e labirísticos da série original, principalmente o Oitavo Passageiro. É interessante como ele traz uma ambientação que lembra de Oitavo Passageiro, principalmente pelo set meio fechado do lugar, a limitação de cenários que, apesar que o primeiro filme da franquia, Alien, O Oitavo Passageiro, de 79, tinha aqui um orçamento, respectivamente, de 11 milhões de dólares, aqui em Alien Homeless, o filme teve um orçamento muito maior, em torno aqui de 80 milhões de dólares. E a gente vê esses gastos serem usados aqui da melhor forma, não somente a questão dos cenários, mas sim a composição do próprio refinamento de certos, das criaturas e outras coisas, como a fotografia e o próprio design de produção. A atriz Kaylee Spinning, que você deve se lembrar aí de Priscilla, Guerra Civil, o Civil War, e até recentemente, em 2020, ela esteve em Jovens Bruxas, o reboot do filme de 96, assume o papel principal da personagem Ren, com uma intensidade e uma certa vulnerabilidade que são, sem dúvidas, ela consegue capturar a determinação e o medo visceral de uma personagem que se vê enfrentando uma ameaça inimaginável. Mas a construção de sua personagem, em certos momentos, carece de uma profundidade mais emocional e do desenvolvimento psicológico que são necessários para ancorar o espectador em sua jornada, no que ela prepara aqui. Eu realmente curti a forma como ela traz várias possibilidades de sua personalidade e como ela compõe a sua personagem neste filme. Inicialmente, os conflitos primários com o humano barra android, o robô, com o personagem do Dave Johnson, é prova disso. E aproveitando que a gente já falou um pouquinho dele aqui, eu achei que ele seria assim, vendo estrelhas e tudo mais, eu achei que ele seria um personagem secundário totalmente esquecível, mas o roteiro ele aproveita principalmente quando o ator incorpora uma áurea mais bem séria, incomum e até tímida do personagem. Temos ainda a ilustre presença da Dora Aventureira. Brincadeiras à parte, Isabela Messet apresenta uma personagem que está ali para apresentar uma persona secundária até de uma maneira bem compensada, bem desenvolvida. A sua personagem é a que mais traz uma certa eficiência, mais dinâmica por dentro do filme. A gente acaba sentindo mais medo. E a sua personagem, eu não quero dar spoilers aqui, mas ela apresenta uma coisa que, para quem viu o filme, sabe que ela traz ali uma resolução que dá uma virada na trama, que, pelo menos para mim, ela trouxe um certo equilíbrio entre o terror e a própria ficção científica. É muito interessante como tanto o roteiro do Rodo Sayagas e tanto a direção do Fred Alvarez trabalham muito bem com essa personagem. Bom, os diálogos do filme são funcionais, mas raramente são memoráveis. Memoráveis. Inclusive, a primeira metade do filme, sei lá, se a gente botar aqui uns 25 minutos, é muito diálogo. E se você conseguir se segurar, até que esses diálogos podem ser também um ponto realmente positivos. Gente, afinal, o diálogo também é uma parte importante no cinema. As interações entre os personagens, embora sejam bem interpretadas, muitas das vezes elas, e aí isso já é um ponto negativo, elas são até muito previsíveis, sem aqui um drama humano que poderia ser elevado no filme. Por exemplo, depois que o personagem do robô, ele é trocado aqui o cartucho dele, a sua personalidade, ela traz aqui, a sua personalidade traz uma certa ameaça, apostando, obviamente, numa lógica programada, mas ainda assim, uma lógica. Pra mim, isso funcionou demais, e até acho a composição do ator David Johnson é sim, muito bem feita, muito bem entregue, mas nesse sentido, há certas fragilidades que principalmente na sua relação com os demais, e até com a protagonista, é bastante afetada. Os efeitos especiais, principalmente, não na criação dos xenomorfos, mas em outros sentidos, são tecnicamente bem impressionantes. Há a presença de inúmeras presenças aqui, dos alienígenas, porque são vários tipos de alienígenas, e o filme também, ele traz essa questão de trazer muitas homenagens a toda a franquia, a Alien, o Otávio Passageira, a Aliens, Aliens, a Alien 3, a Alien Prometheus, que é um dos meus filmes que eu mais odeio dessa franquia, tem gente que gosta, eu não gosto muito. Também, a direção de Fred Alvarez, explora a ideia de que as criaturas podem ter uma espécie de hierarquia interna, ou um certo comportamento, sugerindo que elas não agem apenas por instinto, mas que tem algum nível de organização. alcançar a mesma icônica cidade das partiduras anteriores da franquia, especialmente do Jerry Gunn Smith, que inclusive o filme usa bastante dessas trilhas clássicas, mas há também uma acréscima de outros compositores aqui, obviamente, para tentar, pode ser, subverter certas coisas, mas nesse sentido de trilha sonora, eu achei bem legal. Olha, sobre as criaturas, embora elas acrescentem sim uma dimensão interessante ao gênero e tal, a execução, ela é um pouco falha. Não que seja falha, porque eu, de fato, achei interessante a forma como o Fred, ele utiliza essas criaturas e a forma como elas surgem ali realmente chama muita atenção. Você vai perceber que a estrutura do filme equilibra entre as cenas de muito agito, apostando aqui no suspense, e também cenas realmente mais grotescas. Tem ali algumas cenas de sangue que são bem legais. A dinâmica entre os personagens é, em grande parte, muito convincente, mas aqui, em quesitos de... ele tropeça ao tentar equilibrar o desenvolvimento de personagens com a progressão da trama. E assim, e aí eu me refiro a dois personagens em específicos, que é o Tyler, interpretado pelo ator Etch. 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 E o John, interpretado por Spike Furl. Para mim, são personagens fora do tom, apresentam personalidades vazias e não acrescentam absolutamente nada no setor que o filme entrega. A Aline Wu, né, ela até entrega uma personagem interessante, mas depois que ela é atacada pela criatura, a sua personagem se limita. Até porque ela é a primeira a morrer no filme. Eu não detestei, mas eu também fiquei meio assim, né. Beleza. O que ele quer aqui? Porque tem um acontecimento que dá, inclusive essa coisa que ele traz, que ele pega aqui algumas pontas ali de alguns filmes da franquia e traz aqui. E por um lado isso é bem legal, por outro aí eu já não tenho algum outro ponto positivo, é como o filme emula muito bem essa sensação de estar dentro de um lugar fechado. Como se o filme te convidasse, de fato, o espectador, quem está assistindo, ao entrar nessa sensação conflituosa, nessa sensação de claustrofobia mesmo, né. Méritos da direção que de fato equilibram muito bem esses elementos realmente bastante impressionantes. O roteiro do Rodo Sayagos juntamente com o do próprio diretor é bastante sagaz e o equilíbrio do que poderia acontecer é totalmente equilibrado. E é isso que eu gostei mais nesse filme, é o equilíbrio dessas cenas. As atuações, apesar que alguns estão melhores que outros, fazem sim a diferença. O roteiro, co-escrito tanto pelo Rodo Sayagos quanto pelo diretor, é bastante direto e focado, evitando aqui desvios narrativos desnecessários. A simplicidade da trama, embora seja funcional, resulta em uma experiência que se sente sem os riscos narrativos que poderiam ter levado o filme a outro patamar. São pontos que podem ser negativos, mas que na minha experiência não fez o menor problema, não atrapalhou a minha experiência. Bom, Alien Homulus é um retorno triunfante ao universo criado por Ridley Scott, conduzindo com habilidade pelo diretor uruguai, Fred Alvarez. Bom, com uma direção precisa e uma visão clara, Alvarez consegue capturar a essência do terror e da atenção que fizeram da franquia um marco no cinema de ficção científica e terror. Kelly Spilling oferece uma interpretação poderosa e convincente e traz nova vida à série, mostrando-se uma protagonista extremamente digna. O filme não apenas honra suas raízes, mas também abre caminho para um filme promissor, mantendo o público na ponta da cadeira do início até o seu fim. E é óbvio que até o momento desse ano, Alien Homulus se tornou o meu filme favorito do terror e também da ficção científica desse ano. Filmão bem feito e óbvio, assista nos cinemas, pois faz toda a diferença. E eu fecho aqui, Alien Homulus com a nota 8. E aí pessoal, me conte aí nos comentários se você está na expectativa de assistir a Alien Homulus, você gosta da franquia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de sair aqui sem deixar um like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de assistir a vídeos sobre análises de filmes e séries, além de outros assuntos sobre cultura pop e entretenimento. E não se esqueça de passar nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí em tela e no link na descrição desse vídeo. Então é isso aí pessoal, muito obrigado. Até a próxima, até a próxima Jota Críticas. Valeu e até a próxima.